Certo? Antes de começar a gravar, quer dizer, de começar a aula propriamente dita, me digam rapidinho, assim, ó, queria saber como é que vocês estão com essa quarentena. Hein? Como é que vocês estão com essa quarentena? Eu tô bem. Tá, cara. Tá bom. É, caso, né? Demo aí, né? Eu tô bem. Entendi, entendi. Às vezes eu saí pra pegar sol, né? Daí tem uma quadra aqui na minha rua, eu fico jogando lá, futebol. É, não deve. É, só vai do futebol. É, né? Futebol. Eu saí ontem, uma vez, eu estive aqui no dentista. Foi bem... É, mas... Eu também tenho que ir no dentista. Eu saio de casa desde o início da quarentena. Eu tô, assim, ó, triste, muito triste. É, maquinha, maquinha. Maquinha, maquinha. Maquinha, maquinha. É, o maquinha. Ah. Né, o maquinha mora em apartamento? É, não. Tem mal. Tem mal. Tem mal. Tem mal. Tá, mas de certa forma, é pra todo mundo enfrentar, né? É, mas talvez eu saia hoje. Talvez eu saia hoje. É, eu moro em condomínio, mas, mesmo assim, tá tudo fechado. Piscina, parquinho, tipo, só pode ficar em casa. Se sair, leva multa. Aham. Aí tá aí. É exatamente o que ele me falou. É. É. Tem que tomar cuidado mesmo, né, gente? A gente viu que essa afrouxada aí no distanciamento social fez aumentar o número de casos, o número de vítimas fatais dessa pandemia, né? A gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Não esquecer de estar lavando a mão toda hora, principalmente se tiver contato com gente que vem da rua, né? E quem vem da rua, porque sempre tem alguém na família que tem que fazer as compras, tem que fazer as coisas, né? Essa pessoa tem que tomar bastante cuidado, né? Porque tem muita gente na rua, né? Hoje mesmo meu marido saiu pra fazer compra, disse que o supermercado tá voltado, né? A gente sabe de casos ali no mercado forte, acho que todo mundo já ficou sabendo. Então, tem que tomar bastante cuidado, né? Bastante cuidado mesmo. Meus vizinhos estavam com coronavírus. Pois é, já pensou? Quem falou? A Evelyn? Eu, a Evelyn. Eles pegaram. Ah, pois é. Estavam ali do lado, aqui de casa. É? Aqui no Campeche? No meu vizinho. Eu moro, sabe, o aeroporto? Eu não, tipo, nem o condomínio, que é a rodovia pra entrar no aeroporto, tipo, eu moro aqui no condomínio. Sei, sei. É, pois é, tá cada vez mais perto, né? Tá muito... Então, tem que tomar muito cuidado mesmo, tá? Então, gente, nós vamos começar a nossa aula e eu vou passar pra vocês aqui um PowerPoint sobre o Cerrado, tá? E aí eu vou explicando cada coisa, certo? E depois da apresentação a gente abre pro debate pra ver o que que vocês entenderam, o que que não entenderam. E eu espero que vocês assistam a apresentação, que vocês realmente se comportem como numa sala de aula, né? Sem conversas paralelas, pra poder entender e até fazer uma tarefa legal, tá? Então, vamos lá. Eu vou tentar aqui, vamos ver se eu consigo direito, porque hoje eu tava meio atrapalhada com isso, mas vamos embora. Ô, prof, não era Caatinga? É Caatinga. Ah, tá. É que tu tinha falado o Cerrado. Ah, é porque eu ainda tô com o Cerrado na cabeça. Eu quero saber se apareceu a tela pra vocês. Apareceu, prof, tá? Apareceu, apareceu. Sim, apareceu. Então, nós vamos começar aqui, tá? Eu vou botar isso aqui, deu, certo? Então, vamos começar. A gente vai estudar um domínio, né, um bioma, que é a Caatinga, certo? Pessoal, a Caatinga é o único bioma que é exclusivamente brasileiro, não existe mais lugar nenhum do mundo. Ela não deixa de ser um tipo de savana, como a gente falou na aula passada, o Cerrado é a savana brasileira, né? Ele tem características de uma região grande, plana, com árvores esparsas, com muita gramínea, com a vegetação típica da savana, né? Aquelas árvores tortuosas, que tem também na Caatinga e depois nós vamos ver, certo? Mas, com essa característica da Caatinga, só existe esse bioma e só existe esse tipo de bioma aqui no Brasil, tá? Ele é exclusivamente brasileiro. E ele fica na faixa subtropical, fica entre a floresta amazônica e a mata atlântica, né? Ele ocorre no Nordeste, pega 56% do território nordestino. E a gente viu, assim, ó, que a Amazônia é o maior bioma em termos territoriais do Brasil, né? Depoiszinho o Cerrado, certo? Já a Caatinga, ela é mais restrito. Ela acontece lá no Nordeste, então ela ocupa 10% total do território brasileiro só, tá? Então, gente, é também, o clima lá é semi-alto e é muito quente na Caatinga. A temperatura média na Caatinga é entre 24 e 27 graus, a média anual, tá? Tem períodos muito longos, assim, que não acontece chuva, é um período que a gente chama de estiagem. Agora, na Caatinga, aquela região do Nordeste, é o período que tem mais chuva. Então, se nessa época não começa, não tem chuva, daí o negócio fica feio mesmo, né? Aquelas secas horrorosas que acontecem, né? Porque é o período que é mais provável de ocorrer chuva, né? É entre abril e maio, certo? E ontem eu estava vendo que parece que lá na região do Pará, para aqueles lados lá, está chovendo bastante, né? Então, a Caatinga, ela compreende os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia, tá? Mas, se vocês olharem aqui nesse mapa, ela pega esses estados todos, mas estão vendo aqui, ó, aqui já começa a região Sudeste, certo? Tudo isso aqui Nordeste, né? Aqui já começa a região Sudeste, ó, né? E a Caatinga está aqui, ó, tá? A Caatinga está aqui, ó, não tem chuva, não tem chuva, não tem chuva, não tem chuva, não tem chuva. Tá, Caatinga, tá travando muito. Tá travando muito. Lógico que é isso. Tá, a gravação, essas travadas, a gravação não aparece. Acontecendo isso, travando muito, depois olha a gravação, tá bom? Ok. Me ouviram agora? Agora tá melhor. Agora sim, mas não tá, não tá passando nada. Tá, vamos ver, eu vou continuar aqui e vocês me digam se estão ouvindo ou não, tá? Então, eu tava falando o seguinte, que a vegetação da Caatinga, ela tem que ter adaptações, gente, pra esse período grande de seca, certo? Porque assim, ó, é muito longo às vezes o período de seca, então os açudes secam, o solo, muitas vezes a temperatura tá tão alta que o solo chega a quase 60 graus. Então, essa vegetação, ela tem que ter muitas e muitas adaptações pra poder sobreviver, tá? Mas, nem por isso deixa de ser um bioma que tenha uma diversidade muito grande de planta. Tem, tem uma diversidade bastante grande de plantas, né? E elas estão todas adaptadas a esse clima muito quente, né? E muito seco, certo? Pra vocês terem uma ideia, a gente tem regiões na Caatinga que a gente chama de extrato arbóreo, tá? Nesse extrato arbóreo, tem árvores, por exemplo, que tem 8, 12 metros de altura, tá? Aí a gente tem um outro extrato, tá? Que é o extrato arbustivo, certo? Que são plantas daí de menor porte, variando de 2 a 5 metros de altura. E o extrato herbáceo, tá? Que tem plantas abaixo de 2 metros. Aí eu fico imaginando que vocês devem estar pensando assim, ah, não, então tem uma parte lá que tem... Outra parte que tem herbáceas. Não, isso tá junto, só que a gente chama de extrato pela altura da vegetação, certo? Todo mundo entendeu isso? Sim. Pessoal, entenderam? Acho que sim, eu entendi. Sim, sim. Continuando aqui. Ó, vamos ver um pouco das adaptações dos vegetais, tá? Então, elas, as árvores, são relativamente baixas, se comparadas a outros biomas, né? Tem trocos também tortuosos, né? Isso tem a ver com o clima seco, no cerrado isso já acontece também, tá? E apresentam, muitas dessas vegetações, dessas árvores, dessas plantas, apresentam espinhos, tá? Outra característica também, que é uma adaptação, é as folhas caírem no período da seca, certo? Só que tem uma exceção, o juazeiro, que produz juá. O juazeiro, ele é uma árvore grande, certo? E ele tem a capacidade, gente, de ficar verdinho mesmo no período da estiagem, certo? Quando o juazeiro chega a secar, aí a coisa tá feia na caatinga, aí a seca tá daquelas de matar tudo, né? Por quê? Porque o juazeiro, ele, a raiz dele não para de crescer, quando tá seco. Ela vai, vai, vai crescendo, crescendo, ela vai se infiltrando no solo, até ela achar alguma umidade, alguma água em cima, certo? Então, o que que acontece? O juazeiro tem essa capacidade de permanecer verde, mesmo durante a estiagem, tá? E ele é uma árvore super importante. Ele dá um fruto chamado juá, tá? E que serve de alimento pro gado, também pode ser comido por pessoas, e ele serve o que a gente chama de forrageira, né? Então, as folhas caem e elas são feitas forrageira, ou seja, alimento pro gado, certo? Porque você... Vocês imaginam, seca tudo, toda a espécie da estiagem... O sertanejo consegue se safar, porque ele vai dando as folhas e os frutos do juá pro gado dele, né? Então, o juazeiro é uma planta muito importante, tá? No Nordeste. E ela perde... Então, o que que acontece? A maioria das plantas na caatinga perde as folhas, tá? Perde as folhas pra quê? Pra não perder água pela transpiração, porque vocês sabem que a planta transpira, né? Pelas folhas. Então, se na época da estiagem, na época que tem pouca água, eu deixo cair as minhas folhas, eu perco, não vou perder água. A água que eu conseguir, né, armazenar, vai ser a água que vai me alimentar. Então, as plantas, muitas plantas na caatinga fazem isso. Perde as folhas na época da seca. O juazeiro não, porque ele tem esse tipo de raiz que vai se filtrando, se filtrando, até achar alguma umidade. Então, onde tem um pé de juazeiro, em algum lugar lá nas profundezas, em algum lugar no solo, tem água, tá? E cair as folhas, além de diminuir a perda d'água pela transpiração, gente, diminui também a realização de fotossíntese, certo? Então, o que que acontece? Estiagem seca, né? A planta deixa cair as folhas, daí ela passa a não perder mais água, ela retém a quantidade de água, pouca quantidade de água que ela conseguiu armazenar, ela retém dentro dela, né? E ela vai viver do alimento que ela conseguiu produzir enquanto tinha folha. E ela para daí, de fazer fotossíntese, porque parte da fotossíntese é feita, a maior parte, né? Nas folhas, certo? Daí, o que que acontece? Se ela não faz fotossíntese, ela gasta menos energia. Ela tem menos alimento, mas ela gasta menos energia. Então, uma espécie de compensação que essa vegetação faz. Entenderam? Entenderam? Sim. Aham. Tá. Sim. 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 Então, vamos continuar aqui. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui atrás tudo seco? Tá tudo seco, ó. Só o juazeiro, que tem um aqui bem na frente, outro aqui, outro aqui, eles permanecem verdinhos, certo? Tá? Por quê? Porque provavelmente lá no fundo tem alguma aguinha, alguma umidade que permite que ele fique com as suas folhas, fazendo fotossíntese, gastando energia, mas produzindo também energia, porque daí ele produz alimento, fazendo esse equilíbrio e se mantendo verde, certo? Então, por exemplo, quem mora por aqui, ó, tá tudo seco, mas tem o juazeiro para alimentar o seu gado, né? Também para comer os seus frutos, enfim. Tá? Aqui tá mostrando, ó, uma árvore na caatinga, né? Toda retorcida, ela tem muitos galhos, estão vendo? Muitos galhos finos. Por isso que, por exemplo, se embrenhar aqui na caatinga, você já deve ter visto filme de lampião, de cangaceiro, filme que acontece na caatinga nordestina, e que as pessoas, para andar aqui, elas geralmente andam a cavalo aqui no meio dessa vegetação aqui, com roupas bem grossas, manga comprida. Por quê? Porque esses galhos finos que tem aqui e os espinhos machucam as pessoas, tá? Eu morei na Paraíba e eu andei muito na caatinga em época de seca, porque eu fazia uma... Eu participava de um projeto na Universidade Federal da Paraíba e a gente andou por aqui, certo? E não é fácil, não. Eu lembro que uma vez a gente teve que ir numa fazenda e passou por uma parte da caatinga aqui, né? Tinha uma espécie de trilha, assim, e os galhinhos ali machucam mesmo, tá? Bom, eu tô falando das adaptações, né? Então, eu falei da adaptação do espinho, e os espinhos, na verdade, eu vou falar um pouquinho depois, eles são folhas modificadas. Falei que as folhas caem, isso é uma adaptação para fazer menos fotossíntese, perder, não perder água, né, para o ambiente, mas existe também, tá? Adaptações nas raízes, como a adaptação do buzeiro, que a raiz vai penetrando, penetrando no solo, e tem aqui, gente, ó, essas raízes, ó, estão vendo? Parece umas batatas, né? Essas raízes aqui, elas são adaptadas para armazenar o máximo de água no período das chuvas, tá? Para poder sobreviver no período da estiagem. Isso aqui é uma árvore chamada umbuzeiro, tá? O umbuzeiro, tem até uma música que eu botei aí na tarefa de vocês, do umbuzeiro, certo? É uma árvore bem importante também, ela também consegue se manter por um bom tempo, na época da seca, é verdinha, né? E ela dá um fruto chamado umbu, é um fruto verdinho, a gente faz, lá na Paraíba eu comi muita umbusada, que é um doce que se faz com umbu, que é o fruto do umbuzeiro, tá? Espinhos. Espinhos são outra, é outra adaptação que as plantas da Caatinga utilizam, tá? Opa! O prof, o Andrei mandou ali no chat, ele falou para avisar que ele vai ter que sair agora, não tem como ele desmontar o microfone, ele falou que... Ah, ele mandou ali que é obrigatório ele sair agora. Tá, mas vai ter que sair mais cedo, né? Ele vai ter que sair, daí ele falou, depois que ele falou que depois ele viu o vídeo completo. Então, tá bom, não tem problema, tá? Então, aqui, ó, os espinhos, tá? Os espinhos são uma forma, né, que as plantas acham de diminuir a perda de água, né? No caso aqui, a gente tá vendo o mandacaru, ó, mandacaru florido, olha como é bonito o mandacaru florido, né? E ele é cheio de espinhos, na verdade, esses espinhos aqui são folhas modificadas, tá? Então, o mandacaru tem essas folhas, pra quê? Pra não perder água, tá? Porque a superfície daí do espinho é pequena, né? Ele perde o mínimo de água e ele armazena água no caule. E o caule aqui, ó, é todo verde. Então, ele fica fazendo fotossíntese, ele produz o seu próprio alimento, mesmo durante a estiagem, tá? Esse é o mandacaru. Tem até, ó, aqui, ó, mandacaru quando o fulorá na seca. É sinal que a chuva chega no sertão. Ou seja, isso aqui é uma música do Luiz Gonzaga, que eu botei pra vocês escutarem também, né? Que eu botei o título lá pra vocês escutarem. Aqui tá o link, só que eu boto e não aparece a música, então não adianta nada. Talvez vocês, quando virem lá na gravação, dê, tá? Pra escutar. Então, aqui, ó, mandacaru quando o fulorá. Fulorá é florescer. Quer dizer, mandacaru quando floresce na seca, é sinal que a chuva chega no sertão, certo? Então, quando ele tá florescendo, é sinal que a chuva vem, tá? Ó, destacam-se na caatinga as seguintes espécies de vegetação. A gente tem o anjico. E aí, gente, se vocês observarem, esse anjico a gente tem aqui também. Só que aqui a gente chama de, como é que é o nome? Ah, é, esqueci o nome que já é chamado aqui. Mas a gente tem essas flores, esse tipo de árvore aqui. Ela é espinhenta, tá? E ela floresce. Então, até tem um ditado popular aqui em Santa Catarina, que eles dizem assim, maricás, que eles chamam aqui. Quando os maricás florescem muito cedo, é sinal que o inverno vai ser rigoroso. Eu, sinceramente, não vi nenhum maricá florido ainda. Então, significa que eu acho que não vai ter muito inverno por aqui, não. Tá? Mas esses aqui são os maricás, tá? Também aqui a gente conhece por maricá lá por anjico, tá? Ó, essa aqui é a barriguda, é a ceiba glazivi, glaziove, tá? Essa ceiba glaziove, ela é uma árvore que o tronco dela, ó, forma uma barriga. Esse tronco aqui, ó, tem quase um metro de diâmetro. Pode chegar até um metro de diâmetro, tá? Isso aqui tem uma grande quantidade de espinhos aqui, é bem espinhenta, tá? Que é pra proteger a copa, porque fica mais difícil de insetos e tudo mais subirem pra comer a folhagem, né? E ela mantém aqui um reservatório de água, tá? É uma planta típica também da gatinha. Isso aqui é a coroa de frade, certo? Eu não sei se, eu não fui com vocês, eu queria ir aí esse ano, mas eu acho que não sei, né? Se vai dar pra ir. Que é no Horto Flores, no Jardim Botânico de São José, eles têm um viveiro de suculentas, e lá nesse viveiro tem a coroa de frade. É muito bonita de ver, e ela é uma planta da caatinga, né? Ela é uma suculenta, não deixa de ser, do grupo das suculentas, né? Consegue armazenar bastante água aqui, ó. E as folhas delas são esses espinhos, tá? As flores aqui, certo? Ó, e a palma, tá? Essa palma o sertanejo planta na gatinha. Ele planta pra dar de alimento pro gado. E ele chega a comer, quando a seca tá muito feia, o nordestino come. Ele faz comida com essa palma aqui, ó. Com esse tipo de vegetação, tá? A palma da caatinga, ela é bastante diversificada, gente. Aqui eu coloquei alguns exemplos. É muita coisa. Tem muito animal na caatinga, animais interessantes, tá? Então, tem o macaco prego, a águia chilena, a asa branca, o assum preto, que é lindo, esse bicho aqui é muito lindo. A cutia, o calango de calda verde, tá? São alguns exemplos. A asa branca, tá? O cancioneiro popular nordestino, canta muito a sua biodiversidade, né? O nordestino, os artistas, os músicos, os compositores nordestinos, falam muito do nordeste, falam muito da biodiversidade do nordeste. Então, é muito comum, em canções nordestinas, aparecer os seres que lá habitam, né? Por exemplo, existe música para o umbuzeiro, existe música para o juazeiro, existe música para o assum preto, para... Luiz Gonzaga fala da asa branca. Tem o jumento, que é um animal bem típico da região, porque ele é bem resistente. O jumento tem uma música, Apologia ao Jumento, do Luiz Gonzaga, que é muito bonita. Claro que não é, não são as músicas que vocês costumam ouvir, né? Mas, quando a gente escuta esse tipo de música do cancioneiro popular, né? A gente percebe que são músicas que, se a gente prestar atenção, elas falam de como é aquele lugar. A gente acaba conhecendo o lugar, né? Conhecendo a biodiversidade do lugar, tanto em termos de fauna quanto de flora, pelas letras das músicas. É bem interessante. E também conhece os hábitos da região. Por exemplo, esse aqui, o Assum Preto, tem uma música muito triste. Eu acho muito triste essa música do Luiz Gonzaga, que fala de um hábito que o sertanejo nordestino tinha. Porque, desde quando eu morei lá, há trinta e poucos anos atrás, já se ouvia as pessoas dizer que não costumavam mais fazer aquilo. Mas que os parentes, as pessoas mais velhas faziam, né? Que era furar o olho do bichinho, imagina. Furar o olho do bichinho pra ele, daí o que que acontece? Um passarinho que não tá cego, ele não sai voando, ele fica por perto da casa e ele canta, né? Mas, porque a única coisa que ele faz é ficar por ali e cantar. E ainda tá sujeito a ser predado com muito mais facilidade, né? Porque ele não consegue voar. Daí a música diz, né? Não sei se por ignorância ou maldade dá pior, né? Furar o olho do Assum Preto pra ele assim cantar melhor. Vocês, se vocês ouvirem, tiverem paciência, né? De ouvirem a música, vocês vão ver que ela conta, conta sobre esse bioma. Todas essas músicas que eu coloquei, elas contam um pouco sobre o bioma catinga, tá? Tá? Continuando aqui. Ó, esse aqui é o carcará, gente. O carcará é uma águia do sertão nordestino, tá? E é um bicho poderoso, tá? Ele tem um bico aqui, ó, bem volteado, certo? E ele come tudo. Carcará come tudo que vocês podem imaginar. Tem uma música que fala carcará, pega, mata e come. Carcará mais coragem, enfim. Tem a música que vocês podem procurar depois aqui nesse link aqui, ó. Tá? Que eu gostaria de botar pra vocês, mas eu testei ontem e não deu. Certo? Aqui a gente tem, ó, a catinga na época da chuva. Tão vendo? Tem os extratos arbóreos que eu falei lá no começo, certo? Então, tem árvores altas, tem arbustos, tá? E tem as herbáceas, as ervas, ó, que são mais baixas, certo? Então, aqui dá pra ver alguns extratos da catinga nordestina, né? Que é só ocorre lá. E é no... na época da chuva, tá? E aqui na seca. Tá? Então, gente, nós finalizamos a nossa apresentação. Aí eu queria saber de vocês. Mas aí abre o microfone e fala cada um uma vez, tá? Se entendeu, se tem dúvida, se tem dúvida da tarefa, enfim. Que vocês já receberam a tarefa, né? Quem quer falar primeiro? Henrique, quer falar? Fabiola? Fabiola, tá tudo certo? Oi? Quem tá falando? Ana Clara. Sim. Quando, assim, quando chove lá, tem um tempo, uma média, assim, de tempo que fica em época de chuva? Quando chove, por exemplo, assim, ó, é bem pouco, sabe? A chuva, ela acontece e em termos de milímetro, nem se compara aqui no sul, tá? É muito raro chover, né? Como chove aqui no sul. Então, tem época que chove, aí as plantas da caatinga, eu não falei também, mas elas têm uma coisa de espalhar as raízes para absorver mais água, sabe? Então, isso forma uma espécie de, como se chama, de esponja ali embaixo, né? Então, quando chove razoavelmente nos meses de abril e maio, elas armazenam o máximo possível de água, certo? Mas, assim, uma quantidade exata eu não sei, certo? Mas o período de chuva é agora, é de abril até maio, comecinho de junho. Quando eu morava lá, quando começava a chover, por exemplo, final de março, já começava a chover, ele já, ele dá-lhe plantar, porque ele sabia o que ia ser bom aquele ano, né? Quando não chove nessa época, daí a coisa fica triste, porque a época que pode mais ocorrer chuva é essa, tá? Entendi. Tá, mais alguma pergunta? Davi, tem alguma pergunta? Daniel? Pedro Blom? Pedro Blom? João Gabriel? Não? Grazi? Sofia? Noan? Arthur? Tem, Arthur, alguma perguntinha? Já olharam a tarefa? Quem já viu a tarefa? Eu sei que o Pedro Santana já mandou pra mim a tarefa pronta, bem feitinha. Tô gostando de ver, Pedro Santana. Tá muito bem. Ô, prof, eu mandei ontem à noite, eu mandei meio tarde aí. Mandou ontem à noite, Helena? Mandei. Ô, prof... Eu não abri os e-mails hoje ainda, tá? Eu caí da reunião, meu computador desligou do nada. É mesmo? Então, procura ver depois a gravação, tá? Eu tinha... Eu fiz a... Eu tava fazendo... Eu fiz a tarefa, só que daí eu não tinha salvado tudo, daí eu perdi a tarefa. Então, agora eu vou ter que refazer. Tá. Todo mundo entendeu a tarefa? Eu não li ainda, mas... Ô, prof, você sabe mais ou menos qual é a altura máxima que ele consegue chegar? Sabe como é que é? Altura máxima. Altura do quê? Das árvores. Ah, pode chegar a 20 metros, 25 metros. Tá? Tá, gente, nenhuma pergunta sobre a tarefa? Porque a tarefa é o seguinte, ó. Eu botei o seguinte aqui, ó. O cancioneiro popular no destino costuma exaltar em suas músicas animais e pés. Plantas desse bioma. E abaixo eu cito algumas músicas que falam de alguns animais e plantas. Falo da asa branca, que cita uma ave que é a asa branca. O aço preto. A moda do museu. Chote das meninas. Apologia ao jumento. São todas músicas, né? Que falam de plantas ou de animais da caatinga, né? E aí eu pedi para que vocês escutassem a música, né? E que pegassem a letra e pegassem uma estrofe. A estrofe que fala do animal ou da planta, né? E que vocês ilustrassem essa estrofe. Ilustrassem com as imagens da caatinha. Não dá para eu botar um aço preto na Mata Atlântica, ou na... Entendeu? Ou um bluzeiro aqui, né? Aqui nas pradarias, nos campos. Certo? Então, foi para isso. Para mostrar para vocês como as músicas fazem a gente se reportar para aquele ambiente. Porque elas... A letra da música, ela mostra bem, ela caracteriza bem o que é o ambiente, os modos de vida, enfim. Essas músicas do cancioneiro popular, elas têm essa característica, né? Caracterizam muito bem o ambiente, onde se passa aquela história, né? Falam das plantas, dos animais, dos costumes, enfim. Então, foi isso que eu pedi para vocês. Eu disse que vocês podiam usar o recurso que quisessem. Certo? Pode usar colagem, pode usar ilustração. Enfim, os recursos que vocês tiverem à mão para fazer. Tá? Todo mundo entendeu? Sim. Então, tá bom, né, gente? Terminamos por aqui, tá? Tá. E...